Olá, meu nome é Carol Costa, nós estamos na Expoflora e hoje eu vou mostrar pra você como é que faz um transplante de uma orquídea. Quando a orquídea começa a crescer muito, ela começa a soltar uma porção de raízes pra fora do vaso e aí é a hora que você precisa trocar o vaso. Também é preciso trocar o substrato, aquela terrinha que não é bem terrinha, porque ele vai envelhecendo com o tempo, ele vai estragando. Então, quando você tiver um vaso em casa, de uma orquídea qualquer, você vai pegar a tua planta e vai tirar ela do vaso. Você limpa ela, tira tudo que tiver de substrato velho. O transplante que a gente vai fazer hoje é de um dendróbio. Quando eu fui mexer nele, ele até soltou uma muda. Então, se você quiser, você pode colocar em dois vasos separados. Vaso de orquídea normalmente é vaso de barro com furinhos, como esses daqui, porque a orquídea gosta que as raízes dela fiquem bem arejadas. Você vai medir o tamanho do vaso de acordo com o tamanho da planta, dando três dedos de frente pra ela. Ela não precisa de um vaso grande. Se você tiver interesse de colocar ele na parede, é hora de fazer um ganchinho. Encaixa no furinho. Como elas não gostam de ficar com as raízes molhadas, se você fosse planta, você também não ia gostar de ficar com o pé na água, você vai colocar uma camada que a gente chama de dreno. Pode fazer com pedrisco, pode fazer com brita, ou pode fazer com essas bandejinhas de isopor que a gente tem em casa e que não servem pra nada. Faz uma camadinha de mais ou menos um dedo. As orquídeas, elas gostam de um musgo chamado esfagno, que é vendido em bloco, assim, bem compacto, sequinho. Você não vai usar o esfagno desse jeito, você vai colocar na água pra ele hidratar, pra ele ficar bem molhadinho e soltinho. O esfagno, perto das raízes, faz um bolinho protegendo as raízes e o resto do substrato em volta. E agora você vai apertar sem dó, porque se ela ficar abalangando no vaso, já era. Agora que a sua orquídea tá plantada, você vai molhar o substrato dela, esse negócio que parece uma terrinha, pra deixar ele sempre úmido. Nunca deixa secar. Então, pode encharcar. Esquece aquela história que a orquídea não gosta de água. Pode encharcar, põe debaixo da torneira, deixa molhar bastante, mas aí você escorre ela e deixa ela linda na sua sala, enfeitando. Orquídea não fica com prato em vaso do... Orquídea não fica com prato em vaso do... Prato em vaso do vaso, embaixo do vaso.